Sem nunca desistir, vou continuar Luto pela fé, sem ter medo de errar Nessa estrada distante, eu quero estar com Deus Por perto, cuidando de mim Cada sim, uma chance, mais um motivo pra sentar Nada está como antes, há tempo pra recomeçar Mesmo errando, eu vou tentar Viver tudo de novo e dessa vez acertar Já caí várias vezes, mas não posso parar Nessa estrada distante, eu quero estar com Deus Por perto, cuidando de mim Quero dar sim, uma chance, mais um motivo pra sentar Nada está como antes, um tempo pra recomeçar Mesmo errando, eu vou tentar Quero ser uma chance, mais um motivo pra sentar Nada está como antes, há tempo pra recomeçar Mesmo errando, eu vou tentar Nada está como antes, eu vou tentar Nada está como antes, eu vou tentar O que é isso?